Esse movimento solidário começou há mais de 30 anos com a Universal nos presídios e distribui quase um milhão de kits de produtos de higiene pessoal por vez. São 1.400 presídios beneficiados em todo o Brasil. Em Goiás, as doações são realizadas até quatro vezes ao ano e contam com a colaboração de membros da Igreja Universal e também familiares dos presidiários. Dessa vez, a entrega simbólica para policiais penais que atuam dentro dos presídios ocorreu no estacionamento da Catedral da Fé, no centro de Goiânia. Esse trabalho, claro, nós sabemos, nós damos os kits para as pessoas, nós também ajudamos os familiares, mas o mais importante é o trabalho de mudança de caráter e que nós conseguimos fazer com a palavra de Deus. Muitas pessoas saem dos presídios, como nós sabemos, mas se elas não têm um encontro com Deus, se elas não têm uma experiência com Deus, é bem provável, não todos, mas a maioria irão voltar. Papel higiênico, sabonete, creme dental, escova, aparelho de barbear para os homens, absorvente para as mulheres e até mesmo sabão líquido para os grupos. Serão beneficiados 84 presídios do Estado e cada cela vai ganhar uma Bíblia Sagrada. Além de fazer a oração lá dentro, ô Jaqueline, a gente também faz o trabalho lá dentro, que é o trabalho de ritualização muito importante, que é levar os cursos para eles, que é fazer a oração e ali alcançar eles num todo ali dentro. A próxima entrega dos kits vai ser nesta sexta-feira, mas as doações podem ser feitas durante todo o ano. É que novas distribuições serão realizadas nos próximos meses. O que pode parecer um gesto simples vai beneficiar muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia. Coisas que são simples, como a doação de um kit de higiênico, de uma Bíblia, para eles representam cidadania, representa crer que eles possam, de fato, serem ressocializados e serem úteis à sociedade mais uma vez. Existem aqueles que, sim, que querem uma nova oportunidade, que querem uma nova chance. E nós estamos, sim, trabalhando, acreditando neste trabalho e mesmo que venhamos ressocializar um ou poucos. O que importa é que nós estaremos salvando vidas. Desde o início da pandemia, a Universal nos presídios já doou mais de 2 mil cestas básicas, cerca de 32 toneladas de alimentos para os familiares de detentos. Também já ofereceu vários cursos na área de empreendedorismo, para os reeducandos dos regimes fechado e semiaberto. A ressocialização é um contexto geral. Depende do trabalho dele, da vontade dele, dele realmente ter essa vontade, mas também a parte religiosa é muito importante.